E faz muito tempo que a gente não se vê como você tem passado E então chega, chegando o chegado E vamos dar um rolê, entra aqui no meu carro E o carango nem é do ano mais aí Mas se divertir até dar, rimando, entra aí E várias minhas pra se olhar, manos pra reencontrar Vamos ali, vou passar, na casa do Ney, na Mazei Eu sei que ele vai gostar de te rever E o Cleverson mora lá na serra, vamos lá também De lá pra zona sul, Ipiranga Pegaram o faque pra junto tirarmos um barato, sabem? De repente me bateu na memória Aquele velho bom tempo até escola Você era melhor que eu de bola Mas eu era melhor em geografia e história Era a matéria que eu mais manjava, porém Você que saia com uma parte mina Remando, eu lembro dos campeonatos No lanche da cantina Me dá as festas juninas Bom tempo de escola René, entra logo no carro e vamos embora E o Cleverson tá esperando Eu já bebei pra variar Ele já deve tá xingando o que eu sei Tô ligado, então chegado, veja como as coisas são Aquele filho do Ney, o Alan já está bem grandão E o meu tem quatro anos Seu nome é Cassiano Em homenagem àquele músico de milianos Quando o inverno chegar, eu quero te dar Pra te dizer que você gosta de brincar de amor E só comigo não, você lembra desse som? Vamos logo, hey Cleverson que eu tô com pressa, sangue bom Só que vou bem na moral Bem na moral Bem na moral Que gostosa, mano, se liga Eu toco a feita, a gozadinha, derrute, os farsides, James Brown Tal como não podia deixar de ser quatro pretos Dentro de um carro, são suspeitos A serene toca, a fechada, o pé no freio E lá cê foi meu, rolei meu, passei com os chegados Fala, gambé, o que há de errado? Eu tô livre na minha E o que há de errado? Eu tô livre na minha Eu tô livre na minha E o que há de errado? Tô dando um rolê com os meus chegados Eu tô livre na minha E o que há de errado? Eu tô livre na minha Finalmente liberados Que clima chato, que gambézinho cabuloso Aquele que a patente dizia tenente Com vapor de água ardente Com cara de demente É, melhor esquecer tudo isso Já estamos chegando na área do fac Daqui já vi que ele está jogando Chegado, vamos lá bater no streetball Sabada à tarde é o que há Sem falar no sol Que tá pegando É, que tá o bicho aqui na rua Só sortinho, curtinho Enquanto o umbigo de fora Vai, faça que passa a bola Mais um esponto O nem só tá olhando Registrando Não joga mais Não corre mais Só quer saber de Sossegue, paz Mas não vamos poder Ficar aqui muito tempo A gente tem um apontamento Pra mais tarde No centro da cidade Uma apresentação Vá na leste Só que vai ter uma festa à noite Lá no JB E vão colar todos os manos Vamos falar Nem Flávio Fá que o chegado Camorra na parada Zona Norte Nosso pedaço Só que no meio do caminho Onde sempre esperado Enquanto Mão no capô do carro Eu tô livre na minha E o que há de errado? Fala, gambé O que há de errado? Eu tô livre na minha E o que há de errado? Eu tô livre na minha Eu tô livre na minha E o que há de errado? Você sabe uma parte, camarada? Eu tô livre na minha E o que há de errado? Eu tô livre na minha Eu tô livre na minha Eu tô livre na minha E o que há de errado? Você sabe uma parte, camarada? Não se conforme em ver a gente no rolê Eles trabalhando com esse sol quente Fazer o quê? Ninguém mandou não ter estudado Já é o segundo enquadro que de embaçado vai vendo o chegado Eu trabalho pra te impor seus salários Pra que em pleno sábado eles venham encher o meu saco Eu não apinto, eu quero reagir Reinei, deixa o veneno de lado, tira um barato aí É difícil, mas vou tentar Eu tô cercado de amigos, não vou deixar nada entregar São poucas coisas que nos dão alegria Nossa família, os amigos, nossos filhos e toda essa correria Essa parada de trocar ideia com vocês Camorra tem um compromisso, é com vocês Já estou de volta a minha área E vou colar ali no samba, cumprimentar a rapaziada Deixe moleque que eu conheço todo mundo Me lembro do submundo, do crime do qual me envolvi Isso é vida do passado, que importa que estou aqui são e salvo Mandando essa ideia, pampa, de parada errada Eu quero distanciar de intrigas com a lei Não quero nem saber, sou livre, quero viver É muito bem, a noite tá chegando Na festa do meu mano eu vou chegar, chegando A fim de tirar meu barato Só são que vão na parada Não tem otário E mesmo antes de descermos do carro A luz vermelha brilhou, a cena e tocou Cabo e dou mais um enquadro Eu tô livre na minha e o que que há de errado Fala cururu o que há de errado Eu tô livre na minha e o que que há de errado Eu tô livre na minha e o que que há de errado Eu tô livre na minha e o que que há de errado E eu tô vivo na minha, eu nem viagem errada E eu tô vivo na minha, tô vivo na minha Já de Brasileiro chato, com os velhados Vira a sabinha, no rolê sossegado com os aliados E eu tô vivo na minha, tô vivo na minha Só tem sangue bom, eu sei E eu tô vivo na minha, só tem viagem errada Serra perada, rapaziada, virada Eu tô vivo na minha